. 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 de penaltis de Zone 7. Bora! E para o senhor que vou lhe dar isto, está quieto, mãe! Pois é. Hoje vai acontecer o primeiro desafio de penaltis de Zone 7, onde são 6 penaltis por dupla, 3 penaltis para cada um. Grande matemótica! Não, mas está ótimo! Ok, vamos passar à formação das duplas. Té, troca com o Bruno. Filipe, troca com o Bruno. Vou voltar para ali. Mas o que é isto? Já está a ficar descambiado. Eu voltei ao sítio de onde eu parti. Espero que não fique assim. Eu não quero ficar com o Filipe. Té, troca com o Filipe. Mas eu vou para o mesmo sítio! Isto vai ficar igual, vai. Está igual! Nuno, troca com o Bruno, pode ser. Tu depois tens que pagar essas minhas. Mais um bolsa ou assim. Não, eu não quero que acabe assim. E estas são... Estas são... É para ganhar-me, é para ganhar-me. É para ganhar-me, é para ganhar-me. Vamos à primeira ronda, penaltis normais. Bora, bora! Vamos, caralho! É o Black, equipa! Tenho sempre sinto confiança. Hoje vai dar ao Black aqui na baliza. Vamos lá! Anda! Foi um! Um guarda-redes, Filipe! Flacodimos! Flacodimos! Olha, não caias com uma tarénia! Bruno, estou-te a ler, Bruno! Fala daqui! Estou-te a ler, Bruno! Falhou, falhou! Vamos! Vamos! Anda! Está feito! 1 a 0! Olha o 2-0! Tu queres ver quando você tem o 2-0? Está dentro! Está dentro! Guarda-redes! Está feito! Está feito! CARA! Irrepressível! Oté! Estás onde? Estás onde? Oté! Se perdeste, fica ligeiro! O Nuno não está preparado para um canhoto. Não está. E atrás da câmara está a Inês a tirar foto. Estamos assim. Estou na linha? Estou na doida. 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 Não confiem no flip. Ronda 2. Penaltis candidatos. A venda vai ser uma camisola da seleção. Bonita. Uma coisa rara hoje em dia. Portanto, Federação e Nike. Se quiserem repetir e lançar outro igual, tudo bem. Vamos ganhar o desafio agora. Anda lá, anda lá. Para mandar farbas na Nike. Também se quiserem patrocinar... Temos que apanhar isto dentro. Posso? Vamos! 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 Vocês viram esta defesa? Não. Oi Inês. Estou brincando. A Inês é mau para mim. A Inês faz estas coisas. Não! Tirem-na da zone 7. Tirem-na da zone 7. Tirem-na. Tirem-na. Não. Olha, se falhar o remate... É, acabou-se. Não há caixa em mim. Olá, não te quejas, hein? Calma. Se eu marcar este gol, o Porto vai ser campeão. E agora também... Por favor! Calma. Ele supostamente era mandar para ali. Mas como eu não vi onde estava a bola, acertei na parte do lado. Dei a bola até para o outro lado. Eu não sei como é que ficou na câmara, mas parecia mesmo que a bola ia para o meu lado direito. É uma tribo. Não parecia, mas ele disse que sim. Está fácil, está fácil. Parece uma númia, pá. Não deu. Para aí! Na que vais? Isto não está na marca de penalti. Se falhares a bola... Está ao rabato. A marca é ali. Anda, anda Nuno! Anda! Que era penalti! Que era penalti! Que era penalti! Vamos! Anda! Rijos! Não vai balanço? Não, não vai balanço. Não vai balanço. Vai! Vai acertar o lado. Vai acertar o lado. Vai acertar o lado. Boa! Anda! Boa! 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 Sei tu... atro... Cinco... O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Deu mais uma? 8! Falta uma! Mas eu dou mais uma, Zé! Eu dou mais uma, miúdo! Vem! Boa equipe! Vamos! Esta defesa merece pelo menos subscrever. Uma! Dois! Dois! Duas! Quatro! 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 Sente agora! Sente! Sente! Boa! Matão! Junta! 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 Vamos! O guarda-renas é que parecia estar tonto! Não me tens ao outro lado! Se alguém estava aí a torcer por mim pelo Filipe e ficou desolido com este gol sofrido, tentou dar razão e peço imensa desculpa isto. Pronto! Mas é para dar emoção! Pronto! É para dar emoção! É para dar emoção! É para dar emoção! Eu conto contigo! Eu conto contigo! Vira foda-me matar! Vira foda-me matar! Calma! Vira foda-me a Ronaldo! Eu dei para comentar bem! Pai ele ficou quase dois metros! E está-te sobre mim! Seu mercado não ganhou! Pai o penalti decisivo! Pai eu falei para a balícia! Já não estou nas minhas melhores candidatos! O dedo da vitória! O dedo da vitória! Estás conseguindo! Como é que é o dedo da vitória? Tu defendeste e fica empatado! Isto é igual ao zero maior que um! Enquanto zero for maior que um! Ninguém gosa comigo! Se zero for maior que um! Ele é polícia! É o dedo da vitória! Mas se ele defender eles empatam! Ah malto! É o Felipe! E aí que é o Felipe! Bora! Mas é para contar as outras, né? E aí que é rápido! 1, 2, 3, 3, 4. Passa na câmera daqui também! E aí, vocês têm mais de jogar! Eu dei 15! Isto é péssimo! As eslera, sai na frente! É igual ao penalti! Vai ser um gol! Equipa! Não, não! Está fora! Ooooooooooooooo! É o dedo! É o dedo empate! Para o sul, para o sul, para o sul, para o sul! 1, 2, 3, TUUUUUUUUU Como ficou empatado, vamos a uma ronda de morte súbita com penaltis com o pior pé. O pior não tem o pior pé, portanto está um bocado injusto. São os dois marros. 10% E anda miúdo! Vamos a fazer igual. Tenho confiança de bons jogadores, não vou lá. Não vou lá, vou só ouvir. Vou só ouvir a bola a bater na rede. Estamos aqui a pensar que eu podia decidir um volante. Não! Isto é o ângulo esquerdo-direito dele. Bem, o meu pé esquerdo tem a utilidade de nem subir o autocarro, portanto isto vai ser incrível. Marinhos, se eu consigo me marcar com o meu pé esquerdo... Esquece. O porto vai passar para a segunda parte da Champions. Mas já não quer falar. Vamos! Anda miúdo! Anda miúdo! Eu ia estar aqui depois. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. É que mereces também, mas nós somos uma equipa. Ah, por amor de Deus! Todos os desafios, todos os desafios de Tik Tok que eu fiz até hoje foram para este momento. Um pesto remato para a esquerda. Não, não, não. Não, vou tentar mandar para um dos lados. Estás confiante em nós, Inês? Claro! Achas que somos a dupla vencedora? Não, mas, se eu jogasse jogava melhor. Então anda lá! Estou bom mesmo! Anda lá! Apenalto e pausa! Passo de tomada para o Portugal! Vai, éder! Vai, éder! Vai, éder! Foi o Chota, Chota, Chota! Não! Obrigado. Como é que o dele foi pior que o meu? Mas acertei na baliza. É que eu quis desviar da baliza. Eu quis desviar para o cantinho. Tinha de fazer com o meu, eu quis acertar na bala. Que vergonha. Pior penalti de sempre, até eu marquei o melhor. Imaginem, com o pé direito, pronto. Mais ou menos difícil. Eu com o pé esquerdo marcava melhor. Mas é difícil para todos. Está nos pés do Norte. Está nos pés do Norte. É Roberto na baliza. Vamos! Olha, este guarda-guilho está para mim também a baliza. Acaba com isto, miúdo. Pé direito. Anda. É o bloco agora. Anda, anda. Vamos! Grande do ferro, equipa! Vamos! Vamos! É Norte, caralho! Vamos! Estás onde, Nuno? Estás onde? Estás onde? Agora vais buscar a bola. Nuno, estás onde? Pessoal que estava aí. Ora, isto era a dupla da Jumpear. Ramos foi de vela. Nós prometemos goé e falhamos sempre. Eu também ganhei a Jumpear. É só naquela. Malta. Um pedido de desculpas da nossa parte. Se nos estavam a apoiar... Não há nada que possa dizer, são pedidos. Se nos estavam a apoiar, olha... Desculpa! Vamos voltar mais fortes. Vamos voltar mais fortes. Não vão. A realidade é que não vão voltar mais fortes. Fiquem atentos aos próximos festas. Eu adoro esta ouça. Andam um beijinho para o sol. O que é que vocês querem dizer aqui ao próximo? Muito fácil. Fácil? O Norte ganhou. Estamos aí. Subscreva-os. Um grande beijinho e até ao próximo. O que é que pensa? Não me deixou. Como é que vocês estavam a apoiar agora? No fim de semana. Com vista para o mar e ver o sol cair. Eu estou com a pura natureza que nunca me engana. E faz-me acreditar sempre no a seguir. Porque eu estou num final de tarde no fim de semana. Só dizer para mim mesmo tu vais conseguir. Mas em casa...